Fala meus amores, aqui que eu sou a cantora Preta Maravilha Estou aqui pra recomendar essa qualidade pra vocês Limpa a fossa, polvão express Top demais, atendimento de qualidade E o ótimo, melhor, o precinho É top de linha, ligue e contrate, viu? Polvão express, limpa a fossa, o melhor de Sergipe, viu? O número é 9939-5226 Liga já e pede já o seu polvão limpa a fossa, viu? É top de linha